Se você não morreu É porque está morrendo Se não percebeu O tempo está correndo Se você não morreu É porque está morrendo Se não percebeu O tempo está correndo Bem diante dos seus olhos Bem embaixo do seu nariz Hoje o dia é perfeito Pra você se corrigir A hora é agora O lugar é aqui A hora é agora Se você não morreu É porque está morrendo Se não percebeu O tempo está correndo Passa os dias, passam as horas Todos querem confundir O seu melhor amigo do peito Ele quer te destruir A hora é agora O lugar é aqui 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 O lugar é aqui A hora é agora A hora é agora, o lugar é aqui Gravando o cemitério de Santa Ana